Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos chegando ao final do semestre. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de ações curriculares de extensão, número 2. Hoje nós contamos com a nossa convidada, Jeane. Ela é de Tocantinópolis e trabalha no Banco do Brasil. Então, hoje ela vai nos contar um pouco a experiência de vida e de formação e de profissão dela. Então, seja muito bem-vinda. Pode vir falar aqui com a gente. Obrigada. É satisfação poder estar aqui junto com vocês, jovens. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha trajetória pessoal e também profissional. Então, como agradecer ao professor Zanin e ao UFMT por me proporcionar também essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Então, como ele mencionou, eu sou mesmo natural daqui, de Tocantinópolis. Eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos. E essa primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi como menor aprendiz. E a oportunidade, ela surgiu a partir de uma pequena seleção que houve lá no Colégio Dom Orione, onde eles selecionavam alunos, tinha alguns critérios lá de nota, de renda familiar. E aí eu fui selecionada com mais duas meninas. A gente fez redação na época. E depois fomos para a entrevista com o gerente do banco, também o Banco do Brasil. Aí, na época, a gente conversava, eles falavam com a gente. O resultado, a seleção já era feita pela empresa, que na época era a Fundação Procerrado. E a gente ia para a conversa lá com a equipe da empresa. Então, o banco, para mim, eu só conhecia o que era um banco mesmo. Só foi pagar um boleto lá, uma vez ou outra. Meus pais não tinham conta. E eu não sabia exatamente o que era. Aí, eu passei para ser a menor aprendiz aqui, na agência mesmo, em Tocantinópolis. Aí, eu fui aprendendo a ter os contatos com aquele trabalho, os funcionários. Aprendi a atender telefone, tive um pouquinho de contato com os clientes. E alguns trabalhos também, que eram dos funcionários. E somente depois de muito tempo que eu fui me dar conta que muitas daquelas funções, não eram exatamente as minhas, mas eu fazia o apoio para eles. Porque hoje eu vejo como a sobrecarga de trabalho da época. E eles precisavam. Era muito trabalho, poucos funcionários. E, em sua maioria, homens. É interessante também pontuar isso. E eu me lembro que eu era, em algumas épocas, e eu passei um ano e meio nesse estágio, eu era a única mulher da equipe. Então, em relação com a equipe, assim. Aí, do Banco do Brasil, da agência, eu fui conhecendo clientes, assim. E aí, surgiu o convite para trabalhar na Tobasa, através do Adelcino. Aí, o meu contrato acabou com o banco, um ano e meio. E eu já tinha 18 anos. Em 2005, aí, então, eu fui com a oportunidade de trabalhar na Tobasa. Lá, eu tive contato com o setor de contabilidade, financeiro. Continuei sendo telefonista na recepção, que é a secretária do doutor Edmond. Tive contato com toda a diretoria, a superintendência. Visualizei lá como funcionava a engenharia. E todo aquele relacionamento com os setores. A fábrica, a recepção. E tinha toda essa comunicação interna. Então, foi a segunda oportunidade de conhecer como funcionava uma empresa e como eram os relacionamentos na época. Aí, fiquei um ano lá. E outras oportunidades surgiram também para o Banco do Brasil, mas através de contratos. Que eram os contratos temporários, na época, em 2008. Aí, eu voltei para o banco, assim, aceitei convite também para ir e ficar, assim, temporariamente. Só que aí, o trabalho foi mais intenso, assim, de realmente atendimento e de realizar o trabalho como funcionário lá na mesa. Era um contrato, mas na época, o Banco do Brasil permitia que o contratado realizasse o serviço do funcionário lá na mesa, atendendo, abrindo contas, fazendo todo aquele trabalho. Aí, foi passando o tempo, os contratos foram extintos, acabaram. E aí, eu ficava, eu tive três vezes, acho que três oportunidades de ser contratada. E eu tinha que esperar seis meses para depois voltar. E aí, o relacionamento com as pessoas, com os colegas foi se intensificando. E eu fui ficando bastante envolvida com aquilo. Recebi incentivos de alguns colegas da época. E falava, Giane, faz o concurso do banco. Alguns colegas concursados. E aí, entregavam para mim provas anteriores, entregavam portilas, assim, sabe? Na época, era no CD, aquele conteúdo. Aí, eu fui tendo contato com aquele conteúdo, com aquele material. E foi surgindo esse desejo de ser efetiva, passar lá no concurso. E eu fiz várias provas de concurso, muitas outras. Polícia, na área administrativa, Banco da Amazônia, Caixa Econômica. É isso que eu lembro, assim. E aí, esse conhecimento da área do banco, eu fui acumulando, assim. E estudava por apostilas. Aquelas apostilas, assim, impressas mesmo. Eu fui ter meu primeiro computador já em 2008. Aí, já foi facilitando o acesso ao conteúdo, assim, mais digital. Não pagava cursinhos, nada. Eu estudava mesmo por minha conta. E aí, esse conhecimento foi acumulando. E, em 2010, quando eu já tinha minha primeira filha. Hoje, a Ana Laura tem 13 anos. E, nessa época, eu estava... Eu era telefonista também, aqui em Tocantinópolis, na agência. E eu disse, eu preciso agora mesmo crescer. Eu preciso desse emprego. Então, eu me dediquei a procurar ser efetiva. E aí, surgiu um dos concursos para a área... É uma das áreas do Pará, na região ali de Marabá. Eram várias regiões. Um colega, o Eugênio, entregou na minha mão. Olha, Eugênio, saiu mais um edital do Banco do Brasil. Ele imprimiu, entregou o edital na minha mão. Aí, eu comecei a folhear aquele edital. E eu pensei, eu vou procurar uma cidade que seja mais próxima para eu fazer a prova. Aí, eu escolhi a região de Marabá. Você fazia a prova em Marabá, mas você poderia ser convocada para ir trabalhar em qualquer uma das cidades lá daquela região. E aí, isso foi em 2010. Fui lá fazer a prova. E eu esperei 11 meses para eu me ser convocada. Aí, naquela expectativa, já acompanhada no sistema, a convocação. E fui começando a ter contato com outros colegas que também estavam aguardando. Inclusive, a gente se conheceu pelas redes sociais. E no dia da posse, a gente teve a oportunidade de conhecer lá, pessoalmente. E aí, eu tomei a posse. Fui convocada para a agência de Parauapelas, no Pará. Fiquei satisfeita por ter sido chamada lá, porque tinha cidades mais do interior mesmo. E eram mais longe. Aí, ficou bom para mim. Aí, eu fui tomar posse em Belém, no Pará. Aí, tomei posse. E, em 2012, aí eu engravidei do meu segundo filho, que é o Enzo, que tem 9 anos. Eu sou casada com o Edenilson. E aí, durante todo esse período de vai e vem, de profissões, oportunidades, tive vários problemas de relacionamento, casamento, separação. Aí, a questão de sair de Tocantinópolis para ir para outra cidade, relacionamento com os pais, com a minha mãe, daria um outro momento para eu falar só dessa questão mesmo de relacionamento. Então, foram situações difíceis, assim, que eu passei. E, essa reflexão, eu trago para mim de pensar nessas dificuldades, assim, de poder sair, né? Coisas que nos prendem no local que a gente está, família, tudo que envolve isso, quando a gente fala da nossa busca pela nossa profissão. E, um detalhe muito importante, que, nessa época, acontecendo tudo isso, eu já estava matriculada, eu já era aluna do curso de Ciências Sociais, em 2007, que foi, eu sou da primeira turma do curso. E, então, assim, quando eu fiz a aposta, tomei a aposta para o concurso do Banco do Brasil, eu tive que trancar o curso. Tranquei, por algum tempo, dois anos, porque era o período que o banco estipula para que você possa pedir a remoção para uma outra agência, de outra, dentro da cidade, outra localidade. Então, eu tive que trancar, então, foi o período que eu tive, minha primeira, já estava no segundo filho, no Enzo, e o curso trancado, então, eu só consegui retornar em 2013. Eu fiquei em 2011 e 2012 em Parauapéus e retornei para cá, para Tocantinópolis, em 2013, de licença já, do Enzo, e, quando eu voltei, continuei na licença maternidade. Então, retornei em 2014 e ia aqui para Tocantinópolis. E retornei ao curso. Aí, eu fui fazendo as disciplinas, na graduação, à noite, por causa do trabalho, e fui conciliando, às vezes, num semestre que fazia poucas, aí atrasou bastante o meu curso. Eu só fui conseguir fazer a colação de grau em 2015. O meu trabalho de TCC, do curso de Ciências Sociais, foi voltado para a área da Antropologia. Tive a oportunidade de ser orientada pela professora Rita Domínguez. E eu fiz algumas disciplinas com ela, e aí, através da minha colega Sara, eu não sabia quem poderia me orientar, assim, e aí eu fui buscar o professor. Conversei com ela, e aí ela já tinha falado sobre a experiência. Aí eu fui, entrei em contato com a professora para perguntar se ela poderia ser a minha orientadora. Ela aceitou, e nós fizemos um trabalho sobre as comidas de rua aqui em Tocantinópolis. Era uma pesquisa que ela já tinha iniciado aqui com algumas colegas, e eu me interessei também pelo tema. Aí o tema do meu TCC foi patrimônio, cultura e identidade no contexto das comidas de rua em Tocantinópolis. E aí foi bom essa pesquisa. Eu fui fazer entrevistas com as pessoas que vendiam as comidas caseiras na feira, ali na praça, ali na frente do Banco do Brasil, a panelada, o chambaril, essas comidas, assim, que eles vendem aí nas banquinhas, lá nas mesas. E, assim, eu fiz a minha pesquisa. Gostei muito de ter feito nessa área, desse assunto, todas as questões relacionadas à cultura, quem são aquelas pessoas, quem vai lá para comer, tudo isso é, coisas assim que me fascinam bastante, assim, esse conhecimento. Aí, desse trabalho, surgiu, por parte também da professora, o convite para a gente pegar esse trabalho e construir um artigo. E aí esse artigo foi publicado. Fiquei muito contente. Ele foi publicado, eu trouxe até para vocês, para informar para vocês. Foi na revista O Público e o Privado, da Universidade Estadual de Ceará, na área da Sociologia. E aí ficou com esse título. O artigo, comida de rua, patrimônio, cultura e identidade local no norte do Tocantins. Aí, essa foi a minha experiência com a graduação de Ciências Sociais. Esse trabalho, com essa publicação. E eu continuei no banco, trabalhando, continuo até hoje no banco. As funções que eu exerço lá no Banco do Brasil são diversas. Quando você entra, assim, no Banco do Brasil, é bom você escolher uma área que você quer seguir. Tem campo para tudo, assim, para toda função, para a especialização que você quer. Eu tenho contato com... Temos contato, né? O Ilari está aqui, nosso colega. Contato com assessores, contato com advogados, pessoas que trabalham em um órgão que é chamado a júri. Então, isso é bom. Quando a gente vê um colega que trabalha lá, em outras regiões, capitais, isso é um incentivo, é muito bom saber que é uma empresa, assim, que tem um espaço para todas as funções, para todas as áreas. E aí, basta você buscar e ir atrás. Mas, para mim, devido aos filhos, devido ao casamento, eu optei e decidi permanecer. Aprendi a permanecer aqui. A carreira do banco, ela se constrói através dessa dinâmica, que eles chamam de dinâmica, de você poder ter a oportunidade de gerenciar, de conhecer e ir para vários outros setores. É principalmente isso. Então, se você está disposto a sair, a viajar, a conhecer outras localidades, o banco é, assim, uma oportunidade, assim, maravilhosa. Você pode ir até para o exterior. Se você preparar, você pode trabalhar fora. Então, qualquer região do Brasil. Se quiser pedir uma remoção lá para o sul, em qualquer momento, eu posso colocar no sistema a minha concorrência. E, muitas vezes, até automaticamente, o sistema me lança para lá e eu já posso ir. Então, uma das áreas também que mais me encantam, assim, e que me chamam muita atenção hoje, é a questão dos relacionamentos dentro do banco. As vivências que eu tive, que começaram desde essas experiências externas e, antes de ser funcionária efetiva, me trouxeram, assim, mais força para hoje eu conseguir me pôr diante de várias situações e também nos relacionamentos entre equipes. Relacionamento com os gerentes, relacionamento com os colegas. E eu gosto muito de, e exerço hoje, a função de liderança dentro da agência da comunicação, que a gente chama ECOA, que é uma equipe formada por alguns colegas, é anualmente, é eleito, lá internamente, para você participar e você favorecer, assim, aquele desenvolvimento do relacionamento, a equipe, ajudar a agência a se desenvolver, a ter um clima organizacional melhor ali dentro. Então, eu gosto muito disso, disso, de participar, é você fazer ali o reconhecimento do colega, é você lembrar de parabenizar, fazer aquela confraternização do colega, chamar a equipe para falar, participar ali, ou seja, você valorizar o funcionário, e participando dessa forma. Então, uma das coisas que eu posso dizer que me fizeram mais crescer, assim, uma delas é essa questão de relacionamento, do crescimento ali e de todo esse envolvimento que a gente tem dentro da empresa, essa importância. Porque também você pode ter um currículo muito bom em muitas formações, mas aí se você não saber lidar com as situações, aí fica mais complicado, de você ter um bom relacionamento, de você ter força ali, principalmente quando se fala em área bancária, vocês devem ter noção, nós trabalhamos muito, e temos todo o nosso relatório, e a nossa busca de atingir os objetivos que a empresa já definiu há muito tempo lá atrás e já chega prontinho para a gente. Nós temos relatórios lá, online, que a gente chama conexão, e lá eles já, para cada carteira, a gente chama carteira, que são os grupos, né, que são separados por clientes, cada carteira tem o seu gerente, cada um tem as suas metas, cada um tem todo o detalhamento de onde você precisa chegar, e a gente se une, se ajuda para a gente chegar no final do semestre e fechar tudo aquilo que o banco espera. Dentre muitas, a missão, tudo que o banco espera, eu trouxe resumidamente só para a gente, para poder compartilhar. Então, esse propósito como funcionário do banco, nós temos esse propósito, deve ser, ele é um propósito que ele tem que ir muito além do que a gente realmente faz, das ações que a gente executa ali no nosso dia a dia. Tem que ir muito, muito mais além. Então, nós buscamos ter esse relacionamento estreito, ter um relacionamento pessoal e, principalmente, conseguir gerar um valor para a vida das pessoas. É muito mais que, não só na mesa ali naquele momento, vender um produto, não é qualquer produto para a pessoa, atender realmente a necessidade do cliente, ajudar ele a realizar um sonho. Então, nós, como eu falei, o banco tem essa grande empresa que determina aonde queremos chegar os seus objetivos para a gente conseguir atingir, satisfazer os nossos clientes, os nossos acionistas, os investidores, todos os fornecedores, os funcionários e a sociedade também. Então, a gente vai ter essa missão, esse compromisso de perpassar todas as fases, todos os ciclos das pessoas. E, para mim, isso é importante compreender e entender todas as diferenças, especificidades de cada pessoa. A diferença é saber que, na minha mesa, passam pessoas de diversas cidades, de diversas classes, de renda, e, de acordo com cada pessoa que passa ali na minha mesa de atendimento, eu tenho que saber a minha postura, como eu devo falar, para que a minha comunicação seja boa com ela e ela consiga entender que a gente consiga conversar de uma forma bem coerente e eu consiga ajudar aquela pessoa. Então, essa é a satisfação de atender a necessidade da pessoa, respeitando o que nem todos receberam, assim como nós também, muitas vezes eu não recebia educação financeira, por tal que eu gostaria hoje, busco isso para superar muitos problemas, muitas dificuldades. Nós nos relacionamos com muitos órgãos, quando penso a respeito de vocês, graduandos do curso, a respeito dos órgãos que nos relacionamos através dos órgãos da Justiça, Ministério da Defensoria, dos Tribunais, PROCON, Prefeituras, órgãos municipais, órgãos estaduais, convênios que o banco fecha, e tudo isso envolve o contato com eles e, consequentemente, o nosso relacionamento com os clientes que vão ser beneficiados com isso, e que estão envolvidos com isso. Então, é uma oportunidade, é uma satisfação de poder conhecer, eu conhecer os processos, todo, saber que tem um contato ali com aquele pagamento daquele precatório, daquele alvará, e saber quantas pessoas estão por trás daquilo ali, como o advogado preparou, sabe? As pessoas que estão por trás do direcionamento daquele processo e a satisfação de saber que eu estou lá para executar e ajudar até a finalização ali, que é o pagamento. e muitas outras experiências também. Então, nessas últimas semanas, foi muito bom essa oportunidade de falar um pouquinho a respeito do que eu faço. É bom para mim e espero poder contribuir assim com vocês. na época que eu fiz o concurso, voltando um pouquinho sobre a prova, não tinha redações. Vocês sabem que os concursos pedem redações, são bem específicas mesmo, e tem muito conteúdo, tem muito material, muito bom, e hoje nós vivemos em outra época, é bem diferente o acesso estar ali para todos. Então, eu desejo muito sucesso para todos vocês que estão aqui. Eu sei que cada um tem um objetivo, quem não definiu ainda, que a minha vivência e a minha escolha, toda essa trajetória, traga para vocês a reflexão do quanto é importante você saber, onde você quer chegar, o que você quer se especializar, e saber também que você deve conciliar e superar tudo aquilo que possa, as barreiras e os desafios que vão se colocar na vida de vocês. Agora eu vou abrir para a gente continuar conversando e eu responder coisas mais específicas, se vocês querem saber mais sobre, não sei, o que vocês desejarem saber no dia a dia. Em resumo, eu sou bancária, vou completar 12 anos, agora em março, meu esposo é servidor público estadual na área da fiscalização da agência agropecuária, que é a da FEC, e é também empreendedor. E tem um casal de filhos, o Anísio de 9 e a Ana Laura de 13, e todas essas fases da vida que eu passei, isso traz muitas reflexões também a respeito do nosso papel, do meu papel como mulher, como dona de casa, como mãe, os desafios que são colocados para a gente, que tem que trabalhar fora, que escolheu trabalhar fora e também todo esse envolvimento com o querer de ter emprego, de procurar ali um emprego, a escolha que eu fiz. Aplausos. 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 Aplausos.